Vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sem dar dúvida das pessoas, segundo dia aqui da feira da Praça da UB, sucesso total, a feira da saúde, sucesso total, também está aqui o Judá, né, Judá também tem um site bonito, né, Judá Passos, né, Arroba, né, Instagram. Então, nós estamos hoje aqui no último dia da feira Saúde Mais Perto do Governo do Estado, né, essa feira que o nosso deputado Raimundo da JR, com tanta garra, com tanto esforço, trouxe para a cidade de Dias D'Ávila para poder beneficiar a nossa população. E hoje estaremos aqui até as 17 horas, então se você não veio ainda, ainda dá tempo, até as 17 horas, você pode vir fazer sua ultrassom, fazer seu eletro, fazer seus exames e eu garanto que você vai sair daqui muito satisfeito, valeu! A feira é sucesso total, né, acima da expectativa, muita gente atendeu mais de 4 mil pessoas na quinta e na sexta-feira. É, até nem chegar a 5 mil, né, 4 mil, 500, peraí, né? Já, já passou de 4 mil pessoas, já passou de 4 mil pessoas. E a sua mensagem para a galera de Aravidense que gosta muito do seu trabalho? A galera, a mensagem que eu mando para a galera é, Dias D'Ávila tem jeito sim, nós podemos mudar, não só a nossa cidade, como nós também podemos mudar o nosso planeta, a partir da nossa atitude, da atitude de cada um de nós. Maravilha, garoto, sucesso aí!